Refúgio Diário Levítico Capítulo 3 Ofertas Pacíficas de Animais Introdução O terceiro capítulo de Levítico trata das ofertas pacíficas de animais, também conhecidas como ofertas de comunhão. Estas eram ofertas voluntárias feitas em gratidão a Deus ou como parte de um voto, e eram uma expressão de comunhão e reconciliação com Deus e com o próximo. Resumo do capítulo Tipos de ofertas pacíficas As ofertas pacíficas podiam ser animais machos ou fêmeas, do rebanho ou do gado. O animal deveria ser sem defeito para ser aceito como oferta ao senhor. Rituais de apresentação e imolação O ofertante trazia o animal ao tabernáculo e o apresentava ao sacerdote à entrada da tenda da congregação. Ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando a identificação com a oferta, e o animal era imolado. Manipulação do sangue e da gordura O sacerdote aspergia o sangue do animal sobre o altar e queimava gordura sobre o altar como oferta queimada ao senhor. A gordura interna e a cauda do animal também eram queimadas como uma oferta perpétua. Partilha da carne A carne do animal era compartilhada entre o sacerdote e o ofertante, com partes específicas reservadas para cada um. Esta refeição comunial simbolizava a comunhão entre o ofertante, o sacerdote e Deus. Conclusão do capítulo O capítulo 3 de Levítico destaca a importância das ofertas pacíficas como expressões de gratidão, comunhão e reconciliação com Deus e com o próximo. Estas ofertas não apenas fortaleciam os laços entre o ofertante e Deus, mas também promoviam a unidade e a comunhão dentro da comunidade. Este capítulo nos lembra da importância de cultivar relacionamentos saudáveis e da necessidade de buscar a paz e a reconciliação em nossas vidas. O capítulo 3 de Levítico destaca a importância do seu.